Música Começando esse conteúdo, pedindo a sua atenção para o que o governo está pretendendo Mas, começando com a pergunta Qual é a importância para você sobre as condições e direitos de seus pais, de seus avós acima de 60 anos de idade com 60, com 70, 80, 90, 100 anos ou mais Mas também há os mais novos que têm deficiência que estão acamados em cadeira de rodas passando situações que só eles entendem as dificuldades os desrespeitos, os preconceitos enfrentados nessa sociedade perversa Quantas vezes você defendeu as causas dessas pessoas? Quantas vezes você gritou você apoiou uma causa para que essas pessoas fossem vistas e tivessem direitos que são deles respeitados? Hoje, se minha mãe tem 73 anos Meu pai faleceu com 73 Se meus avós estivessem hoje aqui Eu, por exemplo, tenho 50 anos Amanhã, logo, logo porque o tempo está passando muito rápido Eu já estou com 65 70 Qual é a importância que tem hoje para você? Pois, diante de alguns amigos Muitas pessoas estão criticando Dizendo que é apenas blá, 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 blá E que não acontece nada Se, com tanto barulho não está acontecendo ou não irá acontecer Imagine se ficarmos calados Só observando o que os deputados e senadores que são contra nós brasileiros estiver fazendo ou estão fazendo ou irão fazer Vamos ficar apenas sentados de camarote e, em cada eleição ir lá e votar colocar eles onde eles estão hoje Olhando para trás como o senhor aí Rodrigo Maia olhou para Sandro Sandro Gonçalves Né? Como simplesmente ele deu a mãozinha como se não tivesse importância nenhuma sendo que hoje ele é um presidente da Câmara dos Deputados A partir de Fevereiro ele é apenas um deputado federal E daqui mais um tempo ele é uma pessoa comum um empresário É? Ou se ele se candidatar novamente ele passa a ser outro político Certo? Mas olha só Eu vou falar de um assunto aqui muito importante sobre o 14º salário que está acontecendo o que pode acontecer e a balança está com um peso maior chamado Rodrigo Maia O governo também está aí colocando a sua colher de cimento ou de fermento melhor dizendo fermento porque o fermento ele incha mostra um tamanho maior porém falso se você apertar na mão ele murcha Isso é o governo Mas olha só Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um canal como Adroaldo Portal Quem é esse homem? Ele é jornalista assessor do senador Everton Rocha O que ele diz? Veja na sequência deste conteúdo que eu vou deixar aqui pra vocês o que ele diz Certo? E vocês depois vão entrar no próprio canal dele e vai assistir o vídeo completo pra vocês entender o que está acontecendo e o que pode acontecer com a MP 1006 barra 2020 e as emendas principalmente a emenda 48 que é do deputado Zé Silva que trata unicamente do 14º salário Certo? Vamos ver É segundo Adroaldo É Quem é quem é esse Adroaldo? É jornalista assessor do senador Everton Rocha Eu sugiro que vocês assistam o vídeo que ele postou no dia 10 Certo? Vou deixar na descrição desse vídeo pra que vocês assistam todinho Certo? Mas vocês vão ver um trechinho desse vídeo o que está acontecendo e qual é o peso neste momento para a aprovação desta MP Se chama Rodrigo Maia Presidente da Câmara dos Deputados E também por trás de tudo isso o próprio governo Certo? Olha só Segundo ele aposentados estão se mobilizando e a mídia canais no YouTube Certo? De uma forma como não houve há muito tempo e chamando a atenção de deputados e senadores que estão apoiando esta causa e estão buscando mais apoiadores Segundo ele a MP 1006 passa na Câmara passa no Senado com votos esmagadores segundo ele pois a maioria dos deputados e senadores já estão a favor da aprovação do 14º salário com a emenda 48 O problema o problema é Rodrigo Maia e o próprio governo que está induzindo a Rodrigo Maia não pautar a MP 1006 mas ficando invisível para a culpa cair apenas no Rodrigo Maia segundo ele Certo? Olha só que a aprovação segundo ele Rodrigo Maia não quer a aprovação da prorrogação por 120 dias do empréstimo consignável referente às quatro parcelas Rodrigo Maia não quer Rodrigo Maia também não quer e o governo de forma invisível também não quer a a emenda 48 aprovação aí do 14º salário mas diante da pressão que já está tendo entre a sociedade os aposentados parte desses deputados e senadores que já estão a favor pode ser que o presidente possa aí fazer fazer uma medida provisória provisória certo? Olha só segundo ele se Rodrigo Maia pautar a MP 1006 barra 2020 passa na câmera passa no senado tranquilo olha o que diz neste conteúdo a seguir coloca pra votar deixa de votar pra votar na prova na prova exato então 4 e 6 ela passa na câmara passa no senado com isso com voto ações esmagadoras nas duas cartas a questão é colocar pra votar e aí volta o que está pegando o presidente Rodrigo Maia não pauta porque assim ele tem posições o presidente liga muito com o governo inclusive como disse o Paulo Guedes mas eles tem ideias em relação à economia muito parecidas muito parecidas muito parecidas você vê o Rodrigo Maia o tempo todo agora em ajuste fiscal em controle das contas públicas muito muito forte e nisso o governo assim eu queria o governo trabalha vale fora do tal o tal esconde a mão é óbvio que o governo está dizendo pro Rodrigo Maia não pautar a MP1006 não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso mas pro governo é todo porque não se expor não se expor como vocês viram aí certo eu sugiro que vocês entrem no canal dele e ouçam o vídeo completo assistam melhor dizendo o vídeo completo pra que vocês possam entender o jogo do governo neste momento porque tanta demora para pautar aí a MP1006 o que está atrapalhando o que está aí o que está trancando projetos né pra ser votada agora em dezembro de 2020 tá bom então eu aqui vou apoiar qualquer benefício para aposentados pensionistas BPC Loas trabalhadores qualquer direitos para essas pessoas meu canal VF News eu Verusa Figueiredo estou apoiando estou trazendo informações sobre esses assuntos porque porque hoje somos pessoas somos o que somos graças aos nossos pais as nossas mães os nossos avós e todo aquele que trabalhou para o Brasil ser o que é hoje Rodrigo Maia hoje ele é presidente da Câmara a partir de fevereiro é simplesmente um deputado federal e próximo ano será uma pessoa comum pois o que se faz aqui a semente que se planta se colhe e o que eles estão fazendo hoje simplesmente irão colher amanhã eu quero agradecer aqui aos youtubers ao advogado seu Sandro Lúcio Gonçalves ao Milton Dantunes e ao Felipe Brito porque graça a eles mesmo que não tenha aprovação do 14º salário o Brasil inteiro se mobilizou em prol de uma causa e podemos também descobrir quem são deputados e senadores como eles tratam nós pobres carnais nós que só servem para votar a cada eleição muito obrigado pelo seu carinho pela sua atenção e até o próximo vídeo a cada eleição o é o Obrigado.